Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. É um velório, velório da Maria Alice. E vocês podem ficar às vezes um pouco nervosos e tal, mas eu não, estou absolutamente normal. É meu velório. É assim que começa o espetáculo. É assim que começa o espetáculo e que finaliza também. Mas eu não queria nada tétrico. Eu queria alguma coisa que pudesse dar risada no fim. Que fosse um acontecimento, mas que também tivesse a sua limitação enquanto vivência e tal. Chegamos à conclusão que seria mais interessante falar da música, falar da minha disposição, falar da vontade de que isso acontecesse, mas que não era uma vontade legítima. E foi então que os meus colegas acharam mais interessante realmente que fosse isso. que fosse uma ideia de morrer em cena. Aliás, falei com o Zé Celso. O Zé Celso disse assim para mim. Olha, vai ensaiando, ensaiando, ensaiando e de repente dá certo. Mexe com a memória. Eu às vezes estou falando assim e de repente eu quero lembrar de uma palavra que desencadearia a minha percepção. ela não vem. Então, como ela não vem, eu estou obrigada a descobrir outras coisas. Estou até evitando um pouco as entrevistas e tal, mas depois eu venho assim. Não, depois eu falo que tem um parque e a turma vai descobrir o que é isso junto. Mas eu acho também que de repente isso até me ajuda, porque eu não preciso ficar também tão certinho o tempo todo. Eu também me atiro mais as coisas. Descobrir que você encontra as coisas também de repente. Você não se programa para encontrar as coisas. Você, de repente, ela pula na sua frente. E você tem que dar entendimento a isso. Eu sinto que agora eu tenho capacidade para amar mais. Para compreender mais. Compreender meus filhos. Eu já sou avó de uma moça de 20, 30 anos. E ela vai casar agora, entende? Então, eu entendo mais o que é a vida de uma mulher que vai casar. Eu percebo que eu estou agora mais madura para entender as sutilezas da vida. Deu uma vontade de não me blefar. De acreditar nas pessoas que chegam a mim e dizem que gostam de mim. Uma coisa meio de verdade. Descobrir a verdade. Eu comecei a beber. Eu estava casada ainda. E comecei a gostar. E depois é que começou a ficar um problema para mim. E eu acabei indo ao AA. E acabei me safando através do AA. Eu ainda sou o elemento AA. Não fui mais porque não senti necessidade. Mas, na hora que eu senti necessidade, eles me aceitam. Porque, realmente, eu digo que o AA me ajudou muito. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama. Dá um tapa na pantera, porque está tudo quieto. Assim, a pantera está quieta. Às vezes dá um tapa, pá, na pantera. A pantera começa, realmente, a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Ela dizem, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória. Que você começa num assunto e acaba no outro. Dizem que eu não me dá um branco, assim. Confundiram muito você com aquela senhora maconheira, digamos assim, do filme? Ah, isso, sem dúvida. Às vezes, eles riem, assim, no encontro no shopping. Ele fala, posso tirar uma foto com você? E tira e depois ficam ali perto, conversando, querendo saber se eu era uma atriz, se eu... Eles ainda ligam pra isso. Esse filme valeu pela montagem. Porque, senão, eles ficariam, assim, um emaranhado de coisas como eu estou fazendo com você e não teria saído essa coisa perspicaz, inteligente e engraçada que saiu o tapa na pantera. E muita gente perguntava pra você se você dava um tapa na pantera realmente? Perguntava. E eu dizia, há 30 anos. Há 30 anos eu dei um tapa na pantera e consegui ficar assim, então eles riem, sabe?